Aqui nesse jogo, é aquele ditado, tudo que sobe, desce. Só pode, porque não sobe. Ela caiu de novo. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no Roblox. E hoje nós vamos jogar... Esse jogo que eu não sei o nome, só sei que a gente está dentro do caldeirão, com o machado na mão, e nós vamos ter que subir uns pedrão. De que jeito, eu não sei, mas a gente vai ter que se virar nos 30. É, mãe, eu já sei um macete já. Uhul, eu sei que eu vou rodando assim, parece uma roda de carro, sabe? Uhul, a minha roda travou, peraí. Não, travou de novo. Não, não. Eu fiquei empacada? Não vale. Empacotada? É, minha roda travou as quatro rodas. Ah, agora passei por cima dessa árvore aqui, ó. A minha cabeça entalou. Olha ali. Eu estou atacando o machado. Eu fiquei presa. Espera aí, vou voltar. Assim não. Taquei na cabeça de alguém, coitado. O pessoal, tá tudo caído aqui, socorro! Ô gente, esse jogo aí é pra dar dor de cabeça ali, tanto que a gente bate com a cabeça ali, ó. Ou às vezes batem com o machado na cabeça da gente. Porque quem tiver com dor de cabeça, por favor, não joguem, é meio arriscado, tá? Ai, tu vai ficar com dor de cabeça. Eu já estou advertindo, porque... Olha isso aqui, gente. Passei. Voltei. Gente, se vocês gostam de jogos como esse, já deixa o like aí pra gente saber. É pra gente trazer mais jogos como esse aqui pra vocês. Não esquece também de se inscrever no canal. Ativar as notificações pra receber os próximos vídeos que a gente postar. E também, já deixa dicas aí de jogos que vocês queiram que a gente traga aqui pra vocês, tá? Tô tentando subir aqui, mas o negócio tá meio impossível, sabe? Na hora que você tava falando lá, eu fiquei presa. Meu machado prendeu ali. Agora eu tô no cano, socorro! Me prendi! Olha só. Se vocês estiverem estressados, não joguem esse jogo. Porque senão, já sabe o que vai acontecer, né? Vai ficar mais estressado ainda. Olha só, gente. A dificuldade passou por isso aqui. É. Eu tô tendo dificuldade, porque meu machado tá entrando dentro do cano. Entrando pelo cano? Pele, cano. Tu tá entrando com o machado dentro do cano. Eu tô entrando com a cabeça dentro da madeira. Agora o que a gente faz nessa situação? Gente. Eu não consigo ter tração nas rodas. Peguei numa fase aqui. Meleça. Mas pera. Amanhã. Não, nada disso. Ah! Vem cá, Melissa. Deixa eu agarrar em ti, hein? Não! Eu vou prender o meu machado no teu caldeirão. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Vem cá, Melissa. Vem, Melissa. Volta aqui que eu te prendo. Não, não, não. Não, não, não. Cai de novo, gente. Ai, não. Isso aqui tá me dando agonia. Peraí que eu vou tentar subir. Ah! Consegui! Cai. Eu consigo voar. Só que não. Você é que foi a doença. Vai se tratar. Tá com problema. Olha só. Tá um aglomero de gente aqui embaixo. Será, né? É. Por que será? Vamos ver se eu consigo subir lá. Se eu não conseguir, vou ter que estacionar. Porque eu não tô conseguindo voar. Isso não voa. Que viagem é essa, velho? Vamos lá. Uhul! Irra! Mãe, eu tava fazendo pingue-pongue agora. Sério? De novo. Vem cá, faz pingue-pongue comigo. Me joga lá pra frente. Não! Joga lá pra cima! Eu tava pulando num tampulhinho. Volta aqui. Tampulhinho. Peraí lá. Vou conseguir entrar pelo cano. Vamos ver. Não, 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 não. Oi, Nelly! Não! Não! Parece que alguém caiu. O que fazer pra se estressar durante 24 horas por causa do jogo que você passa? Passa mais. E eu não consigo sair daqui. Só corro, me prendi. Me deixa eu sair. Vá! Eu tô presa no cano. Entrei. Nossa, bati a cabeça. Não, vou eu. Ih, rui, rui. Essa fase é bem difícil, mãe. É. Pois é. Gente, isso daqui tem que ter uma coordenação motora muito boa. E o jogo tem que colaborar também, né? Cobrar. Cobrar. Cobrar, não! Ai, 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 ai! Quase que eu voltei tudo. Não posso voltar. Não, 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 não. Por que que eu vou caindo toda hora? Tá com sabão, tá escorregando. É verdade. Ui! Vamos, vamos, vamos. Vamos, ui! Meu, tinha uma hora que eu caí ali dentro. Eu fiquei pendurada na magana. Na madeira. Na madeira. Na madeira. Na magana. É uma manga. Não, de novo, gente. Ah, não. Não volta, não, meu filho. Voltei tudo. Agora tô recuperando. Eu aprendi o jeito. E não vou falar pra ninguém. Só pra vocês. Eu aprendi um esquema aqui. Não, volta. Pra cima. Não pode descer. Gente! Vai pra cima, meu filho. Não é pra baixo. É pra cima. Eu vou chorando pra você passar mais. Vamos pra cima. Vamos. Vamos. Socorro. Ah, não cai. Não! Vai pra cima. Vai pra cima. Gente, que sufoco subir isso aqui. É muito difícil. É mais fácil tu descer do que subir. Toda vez que tu sobe, aí chega ali. Eu vou pôr de novo. Socorro! Entalei. Ah, tu tá aqui em cima. Vem cá, mana. Mana, vem cá, mana. Mãe, eu entalei, socorro. Mana, me ajuda aqui. Mãe, ajuda a quebrar esse cabo aqui. Mana, me ajuda a subir. Não! Vem aí, me dá um help aqui. Não, não desce. Eu tô subindo. Vem cá, então. Me ajuda. Não! Filha, não, não. Vem, filha. Não! Dá uma ajudinha pra tua mãe aqui. Não! Me ajuda. Não. Me ajuda a subir. Não. Vem! Não. Não helps. Ai, não. Não help. Me ajuda. Quase que eu caio de novo. Eu caí. De novo. Eu caí, mas eu tô mais de baixo. Eu caí. Não grudiu de mim. Caí tudo. Caí tudo. Gente, que jogo terrível pra conseguir passar. Eu não consigo. Eu consegui. Consegui. Eu tô lá em cima. Eu tava lá também, mas eu caí. Não, mas eu tô muito em cima. É difícil. Ah, eu tava no meio das pedras ali, ó. Eu tava lá em cima já, mas eu não consegui passar disso aí. Eu caí. É muito difícil, gente. É difícil. Quem tá esqueçado? Ai, recomendo. O meu mouse não quer fazer a curva. Não recomendo. O meu mouse não quer fazer a curva aqui. Ele tá brigando comigo. Ele tá dizendo, cansei. Cansei de trabalhar. Eu vou te trocar. Tá entendendo? Não, gente. É só uma ameacinha, assim. Só pra ver se ele trabalha melhor. Vai que resolve, né? Ele não quer saber de me ajudar, não. Tá de birra. Ele é tipo, ai, meu Deus. Eu não quero ser trocado, não. Vamos ver se ele colabora, porque tá difícil. O meu filho, colabora aí. Vamos ver se ele faz alguma coisa, porque tá difícil. Ele faz, mas me empurrar pra trás. Aê, passei do barril. Quando tu pensa que tu tá lá em cima, daqui a pouco tu olha e tu tá lá embaixo. Tô rodando aqui freneticamente pra ver se ele sobe, mas ele tá empacado. Vamos ver. Ó, eu tô tacando o machado no chão pra ver se ele funciona. Ah, eu cheguei na melícia. Ela disse que ela vai me dar uma carona. Ah, eu sei. Vou pegar uma carona nessa Samsunga. Ah, eu sei. Vou pegar uma caroninha aqui. Ah, eu sei. Essa carona não vai do lucro muito tempo. Vou pegar a carona. Vem, mana. Me dá uma carona aqui. Vem cá. Não. Vem. Não, vou se escondendo dentro do tubo. Me dá uma carona aqui. Eu se escondo dentro do tubo. Te busco, hein. Não, não, não. Não vou voltar. Vou subir. Vem. Também, eu só tô caindo. Se tu agarrar a minha, eu vou te tacar lá comigo. Não acredito que eu caí de novo, gente. Eu que não queria tá agarrado. Vocês viram aí, né? Não sei. Olha o replay disso aí. Se tu agarrar a minha, eu vou te tacar lá comigo. Ai, Jesus. Roda, roda, roda. Cai de novo, gente. Esse jogo é sensacional. Tipo assim, tá estressado? Não joga. Se tu jogar, tu não vai se desestressar. Se você tiver de bom, amor. De bom o quê? Bom, amor. E jogar esse jogo, você vai ficar de mal, amor. E vai ficar mais de mal, amor. Ai, meu Deus. Ai, vem cá, Melissa. Não vou assistir, eu tô caindo. Melissa, vem. Ai, não. Cai tudo. Vem, Melissa. Toma garrinho. Vem. Não. Tá aí embaixo? Tô. É, não. Toma. Ah, eu vou ficar aqui. Vem. Agora eu vim. Que eu vim. Vem, Melissa. Não. Vem. Não, né? Só se tu tiver lá em cima, daí eu te agarro. Não, não, não. Lá embaixo eu não quero, não. Vem, vem. Viu? Vem, agarra aqui. Eu não passo nem da primeira. Fê, dá uma empurrãozinha aí, Fê. Não. Liga a cordinha ali, ó. Não tem aqueles negócios de carrinho que dá cordinha? Assim, ó. Dá uma cordinha nas minhas costas pra ver se eu vou lá pra cima. Ah, gente. É impossível. Gente, eu tô... Quem é o cidadão que chega no final desse jogo? Me busca. É aqui, ó. Em cima. Tem teletransporte aí, gente? Me busca, porque não dá. Tem gente que tava lá em cima, caiu. Vem dar umas aulinhas pra gente aqui, porque tá difícil. Bati com a cabeça 70 vezes, minha cabeça já tá um galo que amanhã eu vou acordar com um galo cantando na minha cabeça. É certeza, olha ali, ó. Gente, que isso? Ah, não. Não pode ser. Agarra aqui em mim, mãe. Meu cabelo... Tô caindo toda hora. Não, não, não. Agora eu não quero mais. Não quis me puxar. Ah, então eu vou agarrar em você. Quero ver só. Se tu não quis me puxar também, não vou te puxar, não. Vai que vai. Vai sim. Nada disso. Não cai, não cai, não cai. Cai de novo. Tudo? Não, tudo não. Tô em cima ainda. Tô no cano. É uma briga boa. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Oh, não cai, meu filho. Eu tô no cano. Tô lá embaixo, gente. Tem que ir pra não chorar, né? Gente, de novo lá embaixo. O que a gente faz? Uhul, subir. Se você desceu, eu subi. É, então eu acho que assim, quando uma desce, eu não tá só pra compensar ali. Ai, meu Deus do céu. Agora eu quero ver, você não vai agarrar em mim não. Também não me deu? Melissa. Quero só ver. Melissa, vem cá. Tem um jeito. Me ajuda. Me ajuda. Tem um jeito. Fala aí. Sempre. Só fala pro pessoal. Oh, o que que é isso? Gente, eu vou agarrar ela. Vocês vão ver só. Vou pegar pelas orelhinhas dela lá de coelhinha. Vai ver só. Espera. Vou subir de novo. Não quis me ajudar. Caiu. Não, não vou ajudar não. Aqui nesse jogo, é aquele ditado. Tudo que sobe, desce. Só pode, porque... Ela caiu de novo. Eu tô chorando. Não chora não. Vamos ver aqui, ó. Quando você pensa que tá indo bem, ele vai e te taca. Lá pra baixo. Exatamente. Por isso que existe. Esse jogo é pra se estressar. Esse jogo não é anti-estresse. É muito estresse. É puro estresse. Vamos ver. Se eu consigo subir aqui, ó. Traçando as quatro rodas. Agora sim. Gente, eu bato com a cabeça naquela placa ali. Amanhã eu vou acordar com a cabeça roxa. Tanto bater ali. Fui reclamar. O jogo não gostou. Me jogou lá embaixo. Não, não tô pra baixo. Vai. Sobe. Anda, meu filho. Eu falei bem do jogo. Confia. Ainda tô passando. Gente, tô lá embaixo de novo. O que eu faço com esse jogo? Revira a volta. É. Daqui a pouco tu vai ver a volta. Tu vai dar lá embaixo e eu vou subir. Olha ali que eu fui parar. Olha aqui. Eu fiquei colada na outra parede. Será que dá pra burlar e ir pelo outro lado aqui e pular pra aquele lado de lá? Gente, porque eu consegui subir naquela... O quê? Naquela rampinha ali, ó. Será que eu consigo burlar isso aqui? Eu tava aparecendo hoje. Não consigo. Eu tava aparecendo uma bolinha de pingue-pongue que eu tava fazendo assim, ó. Olha, desde que a bolinha de pingue-pongue vai pra cima e não caia, tá bom? Ela vai pra cima. Agora cair aqui é complicado, porque pra voltar... Não é possível uma coisa dessa. Como pode isso? Esse jogo não tem solução, não. Existe. Não, a solução é não andar. Porque se tu anda, tu cai. Eu já não sei mais nem o que eu tô falando, ó. Olha lá. Daqui a pouco eu acredito que eu vou alcançar a Melissa, porque ela vai cair aqui de novo. Eu não, eu não vou fazer uma dessa, não. Olha só. Vamos ver, vamos ver. Daqui a pouco eu passo aí num cachal. Tem um relâmpago marquinhos, tu vai ver só. Vou dar uma de relâmpago marquinhos. Se eu passar por ti, eu vou fazer um cachal. Tu vai ver só. Ah, não. Vamos ver. Me ajuda aí, joguinho, que eu quero passar agora. Agora é questão de honra. Vamos ver. Gente, eu tô acertando martelada. Tanto machadado aqui, martelado, sei lá. Já tô até bugando. Em todo mundo já. Porque eu não consigo passar, gente. Eu só acerto a cabeça dos outros aqui. É. Acho que depois disso... Melissa. Não, 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 não. Me puxa. Então, chega aqui primeiro, porque eu te passo. Não vai nada. Tu vai me derrubar. Vai. Opa. Volta. Não, não volta. Sobe. Volta, não. Se eu falo volta, ele me joga lá pra baixo? Gente, esse jogo, ele só escuta a gente. Quando a gente diz volta, ele joga a gente pra baixo. Mas sobe, ele não sobe, não. Então, cima. É, ele não sobe, não. Então, fala cima. Cima. Acho que ele joga em cima. Em cima da pedra, lá. Olha, ó. Sobe. Sobe o que eu falei, né? Sobe. Caiu, Melissa? Caiu. Me busca aqui. Eu tô subindo. Me busca, filha. Olha. Cachão. Vai cair. Cachão, cachão. Cai de novo. Acho que não pode falar cachão, senão cai de novo. É porque ele fala cá. Cá. Caiu. Cá. Cachão. Cai. Gente, olha isso. Eu vou grudar na tua orelha. Eu vou grudar na tua orelha. Volta aqui. Vem cá. Vem cá. Não. Volta aqui. Melissa. Volta. Volta aqui, Melissa. Melissa. Vem. Ai, 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 ai. Volta aqui, Melissa. Não. Me busca. Tu falou que ia me buscar. Sim. Tu falou que eu chegasse perto de ti. Tu ia me buscar. Tu não me busca. Será que eu vou vencer na vida? Acho que furou o pneu do meu caldeirão aqui, gente. Ele não tá subindo mais. Uhul. Eu subi muito. Ah, então me busca aqui. Joga uma cordinha aí. Porque esse machado não tá funcionando, não. Eu jogo minha orelha aí. Eu gravo ela mais. Não. Cai de novo. Tudo que sobe, desce. Então desce. Eu tava caindo e você tava subindo. Virou? Agora tu desce e eu subo. Vem, filha. Desce aqui um pouquinho. Mãe quer falar contigo. Sei falar. Sei. Vai agarrar na minha cabeça. Vem, filha. Ah, sim, claro. Me dá um abraço. Tô com saudade. Sei. Vem cá, filha. Não. Tô com saudade. Ai, tô até chegando. Vem, filha. Tô aqui embaixo. Não. Volta aqui, ó. Tô pertinho. Volta aqui. Calma. Não. Volta aqui comigo. Não, volta. Não, pode cair. Pode cair. Pode cair agora. Não cai. Não cai. Tá proibido cair. Ah, não. A Melissa me fala. Ah, não, Melissa. Tu sobe e eu desço. Não, Melissa. Vai lá pra baixo. Não. Ô, Melissa, estão te chamando ali embaixo. Sim. Não. Sim, filha. Vai lá. Estão te chamando lá. Sim. É, vai. Amanhã eu vou. Cai de novo, gente. Posso? Não, amanhã não. Preciso que tu vá agora. É urgente. Subida frenética agora. Cai. Eu tô subindo mais ainda. Eu subi mais que você. Eu tô na lanterna. Melissa, me busca. Não. Melissa, vem, Melissa. Me busca aqui. Olha, tá vendo eu lá em cima? Não tô. Eu preciso chegar mais perto. Não. Não. Vem cá, filha. Me busca. Não. Aí eu vejo onde tu tá. Filha. Não, aliás, é muito longe. Vem, filha. Busca aí eu aqui. Eu vou comprar uma escada. Não quero mais subir assim. Cadê o elevador, gente? Instala um elevador aí que tá difícil. Vai. Vai. Isso daqui mais 10 do que sobe? É. Bem isso mesmo. Vou fazer catear de novo, hein? Vamos ver. Olha o buraco ali. A Melissa vai cair no buraco. Ô, gente, é sério. Eu acho que o meu tá com defeito. Gente, vocês já jogaram esse jogo? Alguém chegou na final desse jogo? Não é possível! Caiu? Aê, eu subi de novo. Ah, eu não consigo sair desse cano, gente. Tô parecendo o Mario Bros. Entrando pelo cano. Tchau! Tchau mesmo! Tchau! 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 Vai, meu filho. Agora sobe. Gente, é 100% impossível de chegar na final sem usar Robux. Só subindo mesmo, assim. Eu acho que não tem quem consiga. Eu. Se consegue, por favor, coloca o nome aí nos comentários. Porque eu vou te dar os parabéns. Melissa! Como é bom te ver por aqui! Vamos, filha! Não! Troca de lugar comigo! Não! Vai! Vamos! Vamos! Eu tenho macete. Não tem, não. Não me ensina. Não. Não vou te ensinar mesmo. Se eu te ensinar, você vai ficar lá em cima. Não vou nada! Tô tão ruim. Tá, então o macete é macete. Macete é. Vem cá que eu te amasso. Viu como o macete deu certo? Deu, caí. É. Deixa o macete. Não é esse o macete, né? Eu caio e tu sobe. É. É! Agora eu quero correr. É! Cai lá embaixo. Segue? Vem lá! Pra trás. Vamos, meu filho. Sobe aí. Vem daí, martelinho. Acho que o meu martelo veio com defeito. Ele só desce? Vamos ver. Vem, filha. Não. Oi, filha. Me segura aqui. Não. Você puxou. Você deu picaretada na minha... Vem cá. Não! Você deu picaretada na minha orelha. Vem, filha. É, pessoal. Não foi hoje. Não deu. Não teve jeito. Então, gente. Não foi dessa vez. Não conseguimos passar. A mãe ficou com dificuldade. É. Eu não consigo. Eu tentei. Me esforcei. Joguei uns cachalos aí pra ver se ia passando a Melissa. Mas não teve jeito pra fazer o quê? Esse martelo veio com defeito. Só pode ter vindo com defeito. Tô até analisando ele ali, ó. Pra ver se tem alguma rachadura. Não sei. Alguma coisa tá faltando, hein? Vou ver se eu... Da próxima vez eu coloco ali alguma extração ali pra poder subir. Olha, gente. Eu vou analisar meu martelo e vou ver a potência dele. Pá! 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 Bom, espero que vocês tenham gostado desse jogo. Se vocês já jogaram, conseguiram chegar na final, ou aonde vocês pararam, fala pra gente que a gente parou no começo. Que não teve jeito. Fala aí onde vocês pararam, pra gente saber aqui também se a gente foi as únicas desastradas e não conseguiu subir. Tá, gente? Já escreve nos comentários. Fala também o que vocês querem ver por aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos que a gente postar também. Certo, pessoal? É. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês, pessoal. E tchau! Tchau!